Olá, o meu nome é Beatriz Pereira, sou aluna da Faculdade Metina da Universidade de Lisboa e venho cá hoje para vos contar um pouco sobre aquela que foi a minha experiência enquanto embaixador fumou. Eu integrei este projeto no passado ano letivo, 2022-2023, e tenho desde já de salientar que realmente foi uma experiência enriquecedora e acima de tudo gratificante. Não só tive a oportunidade de poder voltar àquela que em tempos foi minha segunda casa, mas também a possibilidade de poder e tentar quebrar esta barreira que há entre os dois mundos, um mundo universitário e um mundo secundário. Durante este contacto informal e direto, tive o prazer então de esclarecer algumas dúvidas, não só do que é que estava a ser o meu percurso enquanto estudante na FUMUL, mas como é que estava a ser a minha vida como estudante do ensino superior. Durante a sessão fui recebendo feedback positivo, porque realmente nós tínhamos um contacto tão direto com eles que eles acabavam por conseguir transparecer todas aquelas questões pessoais que eles não conseguiriam tirar de outra forma. Quanto à experiência em si, eu senti que ela é e foi muito pessoal, não é igual para todos. Por exemplo, no meu caso, eu acabei por levar o projeto para fora da área metropolitana de Lisboa, para fora Lisboa, e fui então até Vila Real, a minha terra natal. O que eu vos tenho para dizer para terminar então a passagem do meu testemunho é que vale a pena dar-lhe uma oportunidade e inscrevam-se. Qualquer dúvida podem sempre enviar uma mensagem ou então contactar com o Gabinete de Apoio ao Estudante com o projeto Mentoring. Por isso, peixinho! Obrigada!